A partir de agora voce vão ver aquela putaria que é o disanue de R.V. Sola olha o normal Ayala. Pra lá o putaria é bom toma, 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 escuta o que eu digo Toma que toma, escuta o que eu digo Toma 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 aqui toma, escuta o que eu digo Olha cara o que querfür pra R.V. Toma que eu toma no xare Carlos Moi improvement Dil Beto Alberto Essa palavra eu sinto da fenta Tipo, cara pala Digo dissenta Relaxa no meu palco leash Relaxa no meu pau, você me abraça Vem cá, vem cá, né? Guarda o vaso, pão de sal Toca que toma no chá legal Vem cá, né? Guarda o vaso, pão de sal Toma que toma, toma que toma Aqui na dita, só pula a boceta Só pula a boceta, ela trita É outra, essa pula a boceta, ela trita Na dita, só pula a boceta Só pula a boceta, ela trita Na dita, só pula a boceta Só pula a boceta, ela trita Veste, veste, vai ela vem cá por cima, ela vem cá por cima, ela vem cá por cima da pica capricha que a picha, capricha que a picha, capricha que a picha ela vem por cima da pica ela vai pôr baixo eu vou por cima, que safado de vida ela vai pôr baixo eu vou por cima, ela vai pôr baixo eu vou por cima FAN DE REVائM isso é eterno em primeiro só, hein! isso é uamundinho Vocês sentam com o D D D D, D D D D D D H Não tô tampou Toma ai, toma ai não copia nós que é o D Zen Di tene o projeto que eles make tag vai de ar ela vai por baixo eu vou por cima Que safado aqui né, ela vai pôr baixo eu vou pôr cima Você senta, gotenta, 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 gotondobu Você senta, gotenta, gotenta, gotondobu Você senta, gotenta, 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 gotondobu Toma aí, toma aí, não copia Pede o projeto que eles mandam Daquevade A, J, R Tá ligado né Aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem